Astronomia de alguma forma ou de outra já te interessou? Você gosta de ver estrela ou correia? Não, não dá muita atenção pra isso. Grilinho, a lua, tal e coisa. Aquela lua romântica, né? Gosta de ver uma lua. Eu sei que você gosta de ver uma luazinha, bicho velho. Pois é. Tem muita gente que tem interesse. E isso é um interesse que faz com que muitas pessoas se dediquem e tratem o assunto como profissão. Aqui em Chapecó tem um pessoal que inclusive participa de uma rede que identifica meteoros. Sabia disso? É, uma dedicação muito grande pra tudo isso. Vamos saber mais sobre isso aqui no Balanço. Coloca no ar. Muitas pessoas ainda lembram do eclipse solar que aconteceu em novembro de 1994, onde a lua cobriu o sol. Na época, o Diego tinha seis anos e até hoje ele não esqueceu daquele momento. Eu tinha seis anos nessa época, né? A TV anunciou o eclipse, mas pediu pra que os pais tomassem cuidado com as crianças, pra que não olhasse, porque teria o risco de poder... mas teve algum prejuízo com a visão. Então meu pai fechou a janela da frente da casa, que dá pro leste, onde o sol nasce, né? E quando começou o eclipse, eu fui pra janela de trás de casa, que dá o oeste. Fiquei visualizando, então, o dia começou a escurecer, estrelas apareceram, pássaros saíram voando, porque estavam procurando o seu habitat. E escureceu, vamos voltar pra casa, né? Então eu vi o contra-eclipse, né? Inclusive, foi o eclipse solar que despertou no Diego a vontade de estudar astronomia. E então ele construiu o primeiro telescópio, se formou em física e não parou mais. E há dois anos, o Diego começou a fazer parte da EXOS, uma rede sem fins lucrativos, onde o principal objetivo é identificar os meteoros que cruzam o céu e saber de onde eles vêm. Por isso, no telhado da casa dele, câmeras estão instaladas. No Brasil, existem apenas 60 pontos de monitoramento como este. Em Santa Catarina, são cinco. E aí, o acompanhamento é feito pelo computador. Então, ao registrar, a gente tem uma coleta de vários dados, que é velocidade, magnitude do meteoro, né? A gente consegue identificar isso. E quando uma ou mais câmeras estão se olhando, né? Esse mesmo meteoro, a gente consegue ter uma análise mais perfeita, uma qualidade maior desse dado, e identificar com maior precisão de onde ele veio. E, recentemente, a rede que o Diego participa começou a colaborar com a NASA. Os dados da rede EXOS, eles são integrantes da CANS, mas esse projeto CANS é financiado pela NASA, né? Então, de certa forma, todos esses dados também fazem parte da NASA para a pesquisa de meteoros. Por todas essas razões, o Diego se sente realizado. E aí, eu não pude deixar de perguntar, qual a imagem que mais o marcou? Então, tem duas. Uma que são os sprites, né? Que são fenômenos meteorológicos, né? Eles são raros de acontecer, né? E foi possível registrar. Foi em uma das minhas câmeras de Nova Erechim. E outro foi um gato, que subiu no telhado, ficou fazendo uma posezinha ali para a câmera, e saiu fora, assim. Foi bem legal. E aí, bacana, né, minha gente? Parabéns aí pelo trabalho na matéria e também o nosso entrevistado pela colaboração. Olha, doutor.